Para a parte de doenças do tubo, gastrointestinal, então as gastroenteropatias. A primeira delas é a formação de divertículos, onde a parede do tubo acaba ficando frágil e com a pressão do conteúdo ela se expande. Então alguns pontos de fragilidade, como a transição entre a faringe e o esôfago. Nós temos uma constrição faringoesofágica, já um estreitamento, e uma transição de órgãos. Nesse lugar, devido ao fluxo do bolo alimentar, posso ter uma pressão aumentada e se a parede tiver uma predisposição à fragilidade, aparecer um divertículo, que é uma dilatação. E esse divertículo chama de vertículo esofagiano. Nós observamos na imagem aqui o contraste e aqui a formação do divertículo. O que é mais ampliado, o divertículo, que é essa projeção da parede do início do esôfago, o divertículo esofagiário. Uma outra alteração que pode acontecer é na transição dos esfíncteres. O esfínctere esofágico inferior, então esse esfínctere esofagiário inferior, geralmente ele é conhecido por ficar de uma forma incompetente fechada. Ele não consegue fechar. Esse é o distúrbio mais comum e o conteúdo gástrico reflui. Mas nós temos o inverso também. Nós temos alterações onde faz com que esse esfíncter fique fechado de forma tônica. Como vocês observam aqui, ele tem uma estimulação tônica intensa. É uma estimulação intensa parasimpática, que faz com que a musculatura feche. Então o segmento antes dessa porção, que é o segmento esofagiano inferior, vai dilatar. A parte estreitada tônica vai atravessar em direção ao estômago. E aqui vai formar um sinal radiológico muito bonito, que é o sinal chamado sinal da taça. Vai aparecer mesmo uma taça. E essa doença chama acalásia. O paciente tem dificuldade em deglutir, sente que o alimento não desce, tem uma certa dor torácica. Ele não chega até a azia, porque não tem refluxo. A azia acontece quando reflui o conteúdo ácido. Aqui à esquerda, nós observamos o contraste fluindo bem do esôfago para o estômago. E aqui uma dilatação na parte esofágica inferior, o estreitamento. E depois flui para o estômago e o sinal da taça, bem visualizado. Agora, quando eu tenho o refluxo gastroesofágico, que é aquela incompetência do esfíncter esofágico inferior, o conteúdo ácido do estômago reflui constantemente. E aí forma a doença do refluxo gastroesofágico. E o esôfago, ele não está habituado com o pH ácido. E esse pH ácido, que reflui para o esôfago, causa erosões na mucosa esofágica, como vocês observam aqui, microlesões, formando alterações estruturais, que quando faz o exame contrastado dá para ver essas lacunas. E essas alterações do esôfago podem gerar uma adaptação celular, chamada de metaplasia. O esôfago vai tentar trocar o seu epitélio por um epitélio mais resistente. Isso vai ser chamado de esôfago de Barré. Então, o esôfago de Barré é uma metaplasia causada por refluxo. O problema é que essa metaplasia pode desenvolver o carcinoma esofágico. Pode, tá? Não necessariamente vai. E a gente vê aqui as lesões causadas pelo ácido quando reflui nesse esôfago, que apresenta uma característica morfológica totalmente alterada. Como o canal alimentar precisa passar pelo diafragma, o diafragma apresenta uma abertura chamada de ato esofágico. E se esse ato esofágico sofre uma distensão, o conteúdo abdominal volta. Então, eu tenho parte do estômago voltando em direção à cavidade torácica. Então, esse estômago tem uma parte dentro do tórax, uma parte estreita atravessando o hiato esofágico, depois dilata novamente. E aqui eu crio um outro sinal radiológico bem bonito, que é o sinal da ampulheta, como vocês observam aqui. O esôfago tem uma parte do estômago dentro do tórax, atravessando o diafragma e depois o restante do estômago. É a formação do sinal da ampulheta. Isso caracteriza radiologicamente uma hérnia de hiato, quando o estômago acaba atravessando o hiato esofágico em direção à cavidade torácica. Uma outra doença é uma doença chamada de agangliose, ou doença de Riesprung. A ausência de gânglios parassimpáticos, e o parassimpático promove o peristaltismo. E essa doença de Riesprung, ou a gangliose, pode ser no colo todo. Então, imagina que a região que não tem os gânglios, não tem peristaltismo. Quer dizer que eu vou movendo esse conteúdo fecal até um ponto onde ele só se deposita, ele não consegue se movimentar. Ele vai sendo represado nessa região, dilata o colo, vai formar aquele chamado megacolo. E claro que quando a pressão aumenta aqui, eu tenho esvaziamento por aumento de pressão. Então, o paciente que tem aquela constipação vários dias sem evacuar, depois tem uma evacuação intensa, não controlada. No exame radiográfico, dá para ver bem a distensão causada pela gangliose, pela doença de Riesprung, aqui tomando todo o intestino grosso. Todo o intestino grosso. E é o popular, quando faz o exame, o paciente tem um megacolo. O megacolo pode ser causado também pelo tripanossoma cruzi, pelo mesmo causador, mesmo parasita da doença de Chagas. Quando a parede do intestino sofre pressão constante, essa parede do intestino pode deslocar, como se fosse uma pequena bolsa na parede. Toda a parede distende, como se fosse um pequeno aneurismo. Isso é chamado de vertículo. E esse de vertículo pode armazenar material e inflamar, formando a diverticulite. E diversos de vertículos formam a diverticulose. Então aqui uma diverticulite, é uma projeção dessa parede intestinal, ela se aumenta, exteriorizando. E aqui dá para observar diversos de vertículos formados. Seria uma de verticulose, ou o popular doença de verticular. Aqui outro de vertículo, outro de vertículo, alguns de vertículos pequenininhos. Então, o exame contrastado tem um grande poder para o diagnóstico. A doença de Crohn é uma doença que pode pegar desde a boca até o ânus. Geralmente é ilho terminal e os colos, principalmente seco e colo descendente. O que acontece? Eu tenho um ataque autoimune com uma reação em cadeia que vai gerar fibrose dessa região e estenose. Quer dizer que a luz interna vai diminuir e vai diminuir a passagem do material. Se é o quimo digerido ou se é bolo fecal. Então ele vai tendo repetidos ataques inflamatórios com depósito de tecido fibroso e o colo. O colo ele vai estreitar bastante. E essa área toda fibrosada do colo às vezes precisa ser removida de forma cirúrgica. Doença de Crohn. Atualmente tem tratamentos eficientes que diminuem o ataque imunológico e acabam preservando bem o intestino do paciente. Mas pode dar da boca ao ânus. Tem doença de Crohn que pega esôfago, estômago, estômago do odeno, do odeno, jejum e ilho e assim sucessivamente. E os pólipos intestinais que agora é o inverso do divertículo. A mucosa do intestino se projeta interiormente. Então imagina jogar contraste aqui. O contraste vai formar uma área que não vai ser preenchida. E a gente observa essas manchas. Esses são os pólipos intestinais. É uma alteração da mucosa, uma proliferação da mucosa. E o pólipo intestinal está muito relacionado com o aparecimento de carcinomas. Quando vocês observarem pólipos múltiplos intestinais, ficar atento para outros sinais e sintomas que o paciente pode apresentar como sangramentos, episódios de síndrome de má absorção ou constipações que podem ter um envolvimento com o aparecimento de cânceres.